Um documentário feito a partir de entrevistas com moradores de coberturas de luxo. Esse espaço maior tem uma escala, né? Ele não é, não entenda como o palácio, né? É o espaço maior do conforto. Acho que todo mundo saiu de casa, na realidade, pela questão da segurança e da comunidade. Você fecha a porta do seu apartamento, você vai embora. Um ensaio sobre o contraste social e o privilégio. Você sente a paisagem dando uma mudança muito grande, sabe? Você não tinha antigamente as balas transejantes? Ah, sim, é lindo. A gente tem fogos quase que diariamente, do Dona Marta ali para o cemitério, sabe? É lindo. A própria sociedade, quando você chega embaixo e o zela e dizem para o zelador, eu vou na cobertura, as pessoas já te veem de uma forma diferente. É assim. No avião você tem a primeira classe executiva, depois você tem a seis alas lá no fundo. Um Lugar ao Sol, aqui no Canal Curta. Um Lugar ao Sol, aqui no Canal Curta. Obrigado.